Céu e mar Eu senti a alegria de Deus me invadir Sinto em meu coração que viver É a mais linda canção do meu ser Céu e mar, estrela, sol, luar Tudo que há, a natureza louva ao Senhor E eu também quero louvar Céu e mar, estrela, sol, luar Tudo que há, a natureza louva ao Senhor E eu também quero louvar